Quando é que o link vai fazer público pra Doma e Arquitetura? É Doma. É Doma? Essa fofoca eu tô por dentro. Então tá. Então apresenta, vai, que essa fofoca é maravilhosa. Vai, vai. Faz seu show. Até o Galanço Fez já comentou isso, mas vale a pena comentar. Vai, faz seu show. Então, uma blogueira... Menciono nomes? Sim, porque eu acho que todo mundo já sabe, né? Você adora a Figueiredo, né? Adora a Figueiredo, porque ela é uma Instagrammer. Eu não sei se ela tem canal no YouTube, eu conheço ela só de Instagram e TikTok. Ela é uma blogueira, body positive, saúde mental, essas coisas, e ela resolveu... Ah, ela era desses body positive? Aham. E aí ela resolveu alugar um apartamento durante a pandemia. Não, não é que ela resolveu alugar, ela... Não, durante a pandemia ela resolveu sair da casa dos pais dela. E ela tem quantos anos? Ah, esses detalhes eu não fui ver. Ai, caramba. Tá, tá. Deixa eu já fazer a interrupção aqui pra gente começar com a crítica social foda. Uma vez eu vi um artigo, não sei se foi na Folha, ou no Estadão, ou qualquer porra assim, que era a geração canguru. A geração que não sai da casa dos pais porque não quer. Não quer o caralho, cara. Não quer o caralho. Porra, olha o preço de aluguel. Olha, é preso de casa própria. Eu saí de casa com 16 anos, sacou? Agora, eu só fui começar... A gente foi realizar o sonho da casa própria e foi muito recente. É assustador isso. É assustador o quanto que você não consegue ter um imóvel. Você tem que ficar vivendo de aluguel, ou você tem que... Aí, se o seu salário é uma merda e os salários estão uma merda, aí você tem que... Você tem que ficar morando com os pais, vivendo... Mordiscando a aposentadoria dos pais porque o seu salário não completa. Cara, isso é assustador. É assustador. Agora, também tem gente que também é acomodada. Também tem de tudo. Mas, enfim, dizer assim que tá aqui... Que é uma questão só geracional no sentido assim... Que não quer, porra. É, sabe? Eu tenho 40 anos, moro com os meus pais porque eu gosto. Sabe? Vai, vai. E aí, ela resolveu alugar um apartamento e ela resolveu reformar o apartamento. Reformar inteirinho o apartamento. Quebrar a parede, instalar uma jacuzzi no apartamento. Trocar a escada do apartamento e fazer mil coisas no apartamento. E aí, ela fez. E aí, o apartamento ficou lindinho, coisinha de publicar em revista. E aí, o proprietário dobrou, triplicou o preço do aluguel. Porque valorizou demais o apartamento. E aí, ela teve que sair. Aí, não sei como eu rir. Desculpa. Ai, coitada, cara. Mas é que assim, vamos lá. Vamos lá. Não, e tipo assim, nisso tudo, ela contratou uma empresa famosa de arquitetura. E aí, pelo que eu entendi, foi permuta, né? Foi permuta. Não, começou como permuta. Aí, um monte de coisa saiu da permuta. Sério, deu tudo errado. Deu tudo, tudo errado. Naquela história aí, né? É. E no final das contas, ela gastou um dinheirão na reforma. E aí, depois, ela teve que gastar um dinheirão para desfazer um monte de coisa da reforma, para poder entregar o apartamento. Olha só, agora eu vou falar sério. Volta e meia, vem esses gurus de finança. Poucos prestam, pouquíssimos prestam. A maioria é um bando de arrombado, vamos falar diretamente. Um bando de arrombado que fica vendendo miragem no deserto. E volta e meia, volta e meia, vem um desses arrombados falar que é uma maravilha morar de aluguel. Que não faz sentido você fazer um financiamento. Que não faz sentido você ter uma casa própria, um apartamento. que não faz sentido você ir atrás de um lugar para cair morto. Isso até faz sentido se você é uma pessoa que você ganha muito, 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 muito dinheiro por mês e você tem muito dinheiro apagado. Mas mesmo assim, Thais, quem ganha? Mas essa é a realidade de 1, 2% do país. Mas mesmo esses influencers que ganham muito com o público, eles caem nessa ilusão. Até esses caras são vítimas dessa ilusão. Porque esses influencers... Não, é que eu estou te falando as condições em que isso faz sentido. Mas essas condições não fazem sentido porque elas fazem sentido no mês de hoje. Elas não fazem sentido daqui a 10 anos. Agora eu sou um youtuber famoso. Agora eu ganho fortunas. Agora eu faço publi para sei lá quem. Faço ali deitado na cama, bababá. Que nem apareceu aquela vez, acho que a Jade picou uma vez, mostrando como é que ela ganhava dinheiro. Ela fica na cama, faz uma publi ali rapidinho, fecha o celular e já ficou rica de novo. Enfim. Aí o pessoal vai caindo numa ilusão de que isso vai ser para sempre. Bicho, daqui a 3 anos pode ser mais ninguém na internet. Mais ninguém na internet, tudo muda muito rápido. O pessoal se atence, aferrou assim. Não, eu sempre vou ser famoso. Eu sempre vou estar em pauta nas redes sociais. O caralho, cara. O caralho o tempo passa. E aí a galera cai numa ilusão assim de que não vale a pena... Tu falou, exemplo, uma pessoa rica, mas que é herdeiro. Sim. Aí faz sentido porque ele não precisa comprar nada. Porque ele já ganha de aligar os outros. Eu falei que isso é uma condição que vale para 1, 2% da população. E olha lá. E olha lá. E aí o que eu acho doido é que vem esses gurus de finanças, esses arrombados aí, e ficam falando que não. Gente, a expressão ter onde quer morto, que é uma sabedoria popular, ela não surgiu de graça. Ela não é por acaso. Porque não tem coisa mais reconfortante quando tu tá numa merda. Tu tá sem emprego. Tu tá fudido. Tu tá onde tu for. Mas, cara, tu não vai para a rua. Tu não vai para a rua. Tu tem uma casa. Tu tem um teto. Isso dá uma segurança do caralho. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Nunca sabe o dia de amanhã. E aí o pessoal fica vendendo essas ilusões. Cara, eu acho absurdo, absurdo. E aí tem essa geração mais nova. Eu não sei a idade dessa gurus. Eu não sei a idade dela também, mas... Mas, enfim. Aí vem essas gerações mais novas. E eles, como eles já crescem nessa ideologia tosca, nessa mentalidade imbecil empurrada por guru de finança, eles começam a ter uma sensação de lar doce lar em coisa alugada. Coisa alugada não é o teu lar, cara. Não é. Aceite. Não é a teu AP. Não é a tua casa. Não é teu. Se amanhã o teu proprietário quiser que tu saia, tu vai sair. Não importa o quanto que tu se afeiçou com o lugar. Não importa o quanto tu ama aquele lugar. Não importa. Foda-se você. Você não... A sua vontade não interessa. E falam que isso é bom. Ah, é para aprender o desapego. Ah, puta que... Ah, também. Já fiquei brava. Ah, e assim, eu até vi um perfil no TikTok de uma decoradora, de uma designer de interiores, que ela justamente, o foco de trabalho dela são apartamentos alugados. Ou seja, ela vai lá e ela reforma apartamentos alugados, mas tudo sem quebrar nada e tudo com alternativas que o inquilino pode levar, os móveis e as coisas que são feitas junto com ele. Tipo, até vi um projeto que ela fez de uma cozinha, que a cozinha não era nada imobiliária, daquelas cozinhas vazias. E ela fez tudo imodulado, mandou fazer os móveis todos imodulados para que o cara pudesse carregar junto com ele quando ele saísse do apartamento. Sim. Tipo, tem como tu... Não, foi que nem aqui. Vamos falar um negócio. Vamos fazer aqui uma publi involuntária aqui, mas meia publi. Meia publi. A gente tem aquelas estandes Evolukit aqui, que foi o Pipoca e Nankin que vendeu para o Brasil inteiro esses negócios. O Pipoca e Nankin foi o garoto de propaganda das estandes Evolukit. E foi um bom negócio. Ó, Pipoca e Nankin, vocês fizeram uma boa propaganda. Ó, Evolukit, o seu produto é bom. Só que, detalhe, tá? É excelente para quem vive de aluguel. Porque realmente é um negócio que tu monta. São fortes, aguentam bastante peso. Tu monta, tu rearticula, tu coloca no canto, tu muda de apartamento, tu muda de casa, se adapta com o ambiente. Zero bala. Agora, vamos ser francos, né? Se você tem um móvel próprio, bicho, móvel planejado. Vai ser mais barato, entendeu? Vai ser mais barato. Então, assim, faz sentido pensar realmente em coisas que são muito adaptadas para quem vive de aluguel. Agora, botar jacuzzi... Sim, tu instalar uma jacuzzi aí é meio forte. Não, e essa coisa, pelo que eu entendi, eu não sei se agora eu estou falando de orelhado porque eu vi no Galãs Feios isso, mas pelo que eu entendi, não se deram conta que o peso da água na jacuzzi interfere na estrutura do prédio. Sim. Porra! Porra! E aí ela foi notificada judicialmente para eu ter que tirar correndo a jacuzzi. Ai, cara, como é que pode, bicho? Como é que pode? Sabe, a gente quer ser solidário, assim, sabe? Porque ela fez a autocrítica dela, né? Sim, ela falou que ela acreditou na ilusão, caiu de cabeça e foi embora. E uma tremenda ilusão, pelo amor de Deus. Imagina jacuzzi em apartamento alugado e ainda avalando o chão. Mas, enfim, o final foi feliz ou não? Tu sabe o fim da fofoca? Eu não sei o fim da fofoca. O fim da fofoca é que ela está passando um inferno para poder entregar o apartamento, pagar as dívidas. É só com essa notoriedade que ela teve, eu acho que ela consegue umas publizinhas. Porque na internet ninguém cai para baixo, né? Não, a internet é aquela coisa que se você ganha atenção, você se faz. Eu sei o que foi feliz. Obrigado.